Olha a imagem, gente. Que absurdo isso, hein? Olha lá, brigueiro na rua. Um tacou pedra. Olha lá, outro momento. Olha lá, empurra, empurra, tacou um tijolo. Olha lá, outra. Ele vai pra dentro de casa. Olha o que ele busca. Ele buscou a pistola. Meu Deus do céu. Acertou o tiro? Ele deixou derrubar a pessoa. É isso, Luciano? Ele atira, olha lá. E atira e continua discutindo. A guarda municipal teve que intervir. E foi pra cima. Como é que termina essa história? Reportagem, vamos ver. A confusão começa com um atirador repreendendo as vítimas, um casal que estava discutindo no meio da rua. Outros moradores acompanham a situação, inclusive com a presença de crianças. Veja que uma mulher está empurrando um carrinho de bebê pela rua. Os ânimos continuam exaltados. A situação fica fora de controle quando o homem é abordado pela mulher. Ela está alterada e os dois discutem com mais intensidade. Logo depois, surge um rapaz que ataca o homem atirando uma pedra grande que acerta o carro estacionado em frente à casa. A confusão segue com os xingamentos e agressões. O mesmo indivíduo atira outra pedra. A esposa do atirador até tenta tirá-lo da briga. O homem entra na residência e, quando volta, já está armado. Repare, o objeto de cor escura na mão direita dele é uma pistola. Mais uma vez, a mulher do atirador tenta contê-lo, mas não consegue. O casal que discutia no meio da rua e foi abordado pelo morador no início não se intimida com ele armado e avança. É quando os disparos são efetuados. Dois tiros foram disparados e o casal ferido. A mulher cai no chão gritando. O rapaz foi atingido de raspal. Não demora e ele se afasta, deixando a mulher ferida. A discussão entre eles continua. O atirador chega a pedir para que a polícia seja chamada. Ele só solta a arma de fogo, colocando-a no chão com a chegada de uma equipe da Guarda Civil Municipal. Essa situação aconteceu na noite de sábado, no Jardim Panorama, em Sarandim. Um inquérito policial foi aberto pela Polícia Civil, que está apurando todos os detalhes do caso e também analisando as mesmas imagens de câmeras de segurança. Vamos lá, o que você faria, por exemplo... Pode pôr a câmera para mim, viu, Diego? O que você faria diante dessa situação? Está lá os vizinhos brigando. A briga morreria aqui, ó. A briga morreria aqui. Volta a imagem para mim do começo, Diego. A briga começa quando ele dá o tapa, ó. Olha lá, olha lá. Fica vendo. Está aquele xingamento, aquele negócio todo ali. Empurrou o cara, ó. Aí começou o brigueiro. Se a discussão está verbal ali, fala, parceiro, vai seguir o teu caminho, cara. Eu sigo o meu. Fecha o portão e entra. Acabou a briga. Passa um 9-0 e liga. Eu passo um 5-3 e liga. Eu falo, ó, está tendo uma confusão aqui. Estão querendo tacar pedra na minha casa. Você consegue perceber que cada movimento que você faz, você potencializa uma ação? Ele empurrou. A hora que ele empurrou o moleque, o moleque veio com pedra. O outro veio com pedra de tijolo, um bloco, sei lá. E o negócio não parou. Ele foi lá e pegou a arma. E aí? Isso serve de exemplo pra gente. Pras discussões bestas que a gente tem com o vizinho, pras discussões bestas que a gente tem no trânsito, pras discussões bestas que a gente tem no trabalho. Cada movimento que a gente dá vai ter uma reação. E tem horas que pode fugir do nosso controle. Precisava chegar a esse ponto aqui? Jamais.